Sejam muito bem-vindos pra mais um vídeo. Hoje a gente vai provar taco. Por que taco? É calçadinho que a gente vai provar? Quem não é carioca não vai entender essa piada. Um bloco de madeira que a gente vai provar. Bloco de madeira de casa de vó. E olha só, se você estiver estranhando a minha voz, eu estou muito resfriado. Só que, se eu não gravasse agora, eu só ia conseguir gravar segunda-feira. E os editores teriam que editar de segunda pra terça. E aí, eles que iam ficar resfriados. Porque eles não iam ficar resfriados, porque eles iam morrer. Então, nesse caso, eu tô gravando, mas eu já fiz exame de Covid, estou negativado, é só um resfriado que pegou aí brabo, cara. O bagulho tá doido. Então, eu tô com essa cara de meio defunto, tá? E talvez no próximo eu também esteja, mas releva, continua bonito. Gente, temos aqui o Taco Bell, que eu acho que é o mais famoso de todos aqui do Brasil. E temos o Taco Entille do Grupo Rão. Esse grupo aqui tem tudo, né? Tem banco até agora. Tem quê? Banco, eles abriram um banco. Banco? Eu acho que eles começaram com sushi, não é? Sushi Rão. Depois teve burger Rão, pizza Rão. Najarrão. Najarrão. Macarrão. Macarrão é uma boa. Se vocês não abriram macarrão ainda, abram macarrão. Não, comida italiana. É pasta Rão o nome, tá logo, ele é pasta. Pasta Rão? Ah, não. Não, 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 não. Muda pra macarrão. Na moral. Tem um grill Rão. Sério. A questão é que enquanto o Taco Bell custou R$38,90, o Taco Rão custou R$68,90. A ideia não era fazer um caro e gasto barato, mas era comparar uma rede famosa com uma outra rede, também é famosa, mas eu diria que não é mainstream. Eu nunca vi um restaurante físico do Sushi Rão. Ah, eu já. Já? É, o Taco Bell tá ganhando pelo preço, mas vamos ver se o mainstream vai superar o... Ah, também é mainstream, é tudo a mega indústria, não tem o... Não tinha o taco da dona Gilda. A gente não encontrou pra vender. Qual o sabor do taco? É uma estrada e outra de carne. São dois? É. Ah, esse preço é dois? É. Nossa. Bom, isso daqui é... Tortilha. Gostosinho. Parece mais suave do que o Doritos. É porque também não tem aquele tempero do Doritos, né, cara? Não tem, mas tem, mas tem. Tem... Não é o mesmo. Ó, tem vermelho, é porque o Doritos às vezes, né? Vamos lá. É gelado? Ah, tá. Olha, ué. Ah, tá, ué. Hum, é isso aqui que é o taco? Tem o quê? Queijo, olha. Queijo. Pô, parece... Sour cream. Parece meio humilde, né? Queijo, sour cream, uma saladinha, um tomatinho. Não parece meio humilde? Porque tem um... Porque, olha só, parece que eles tascaram a alface embaixo e colocaram o frango e o queijo só em cima, assim, pra dar aquele tchan. Ah, mas essa, hein? Pra que eu não avisar. Exatamente isso, irmão. Pode botar pimenta? Pode. Hum. É uma gotinha que nem um tiozinho que vai no bar e pede um caldo, né? É, bota umas gotinhas. Tem uns canudinhos também, sabe? Bota canudinho. Hum, agora esquentou. Gostoso, mas... Não sei. Calma aí, provar o outro aqui. E hoje, obviamente, apenas eu vou provar. Esse aí é como? Cadê... Cara, é bem parecido, mas parece que aqui escapou uma carne, ó. Ela fugiu. Ah, só a carne que fugiu. Tá escondida. Vamos lá. Gostei mais do de carne. Parece carne assada. Hum! Uma gotica. É, normalmente você bota mais pimenta. Bota mais pimenta aí. Eu boto no molho. Eu não gosto... Eu já falei que eu não gosto do sabor da pimenta. Gosto da ardência. Verdade. Então, eu não lembro de ter comido taco antes. Eu já comi burrito. E... Eu achei meio sem graça. Olha, esse aí eu também achei sem graça. Eu faço... Eu costumo fazer taco em casa. Nunca fez taco pra mim. Tu nunca pediu? Dá teu taco aí. Pega aqui. Deixa eu provar o outro aqui. Taco do rão. É o dobro do preço. Eu imagino que seja duas vezes melhor. Ó, vem aí. Nacho! Não é tortilha, caceta! Por que você gosta de tortilha, Bruna? Não, sai. Por que isso aqui tá de tortilha na minha cabeça? Eu gostei mais, hein? Tá mais temperado? Não. Tá o quê? Tá mais crocante, com gostinho de massa. Sabe aquele macarrão cru que você come? Eu gosto. Aquela pele de rodoviária só que sem sal? Ó! Já achei um pouco mais bonito. Ó, parece que tá mais... Bem distribuído, entendeu? Se aqui eles colocaram a carne embaixo, ó. Olha isso. Tá bonito? Tá mais bonito, tá mais bonito. Só que não tá tão crocante. A gente bota a crocância, gente. Aqui, ó. Deve ser a mesma massa. Quer ver? Agora vai tá crocante, ó. Tá mais gostoso, não vou negar. Agora falar que tá bom? Tá analisando aqui, gente. Calma aí. Comendo taco inteiro. Perdeu de carne. Perdeu na carne moída, hein? Não sei se o meu rastreador tá me afetando. Mas... O que você acha que o seu rastreador tá afetando? Teria afetado nos dois, né? Talvez tenha afetado nos dois. Eu achei os dois tão sem graça. Tão sem graça. Tão sem graça. Então, assim, não é que é ruim. É que é um bagulho, tipo, pô, maior fome. Tem nada em casa. Vou pegar o resto aqui do almoço, botar aqui no negócio aqui e comer. Nunca, pra mim, pelo menos, vai ser algo que eu vou chegar e vou falar. Aí, na moral, que vontade de comer um taco, hein? Um taquinho não vai rolar, não. E nachos? Já comeu nachos? Sem ser puro. Com o que? Ah, tem o feijão mexicano, tem o guacamole, uns negocinhos. Esse molho não era pra colocar no taco, não? Não. Esse daí eu acho que é uma guacamole, não é? Parece guacamole mesmo. Eu tenho preconceito de guacamole. Porque desde criança, eu como, como abacate. Corta abacate no meio, tira o caroço, bota três colheres de açúcar e come. Como todo ser humano normal tem que fazer, eu acho. Não é? Esse aqui é salgado. Só consigo comer abacate salgado. Eu amo abacate, mas... Experimenta, vai que você mudou a sua palavra, vai que... Talvez eu nunca tenha experimentado. Por puro preconceito. Caraca, como assim? Não gostei não, Isa. Poxa. Calma aí, tem duas marmitas aqui ainda. É o feijão pra comer, que eu falei. Não é chili, poxa. Vou botar no taco? É, você pode botar no taco. Qual taco? Não, taco não, desculpa. No... No nachos. Na verdade, come quando tu quiser, cara. Essa é chili, cara. Você pode comer chili como você quiser. Pode comer até puro. Se eu fosse você, eu mergulhava o nachos aí. É só feijão mesmo? É, chili é feita com feijão, né? Então, deve ser. É só feijão. Aí você vai na tua geladeira, abre o pote de sorvete. Se não tem sorvete, tem feijão que fica... É, usando a hora de pedir no restaurante, ah não, não é feijão é chili. É a mesma bosta. É que normalmente não é. É, normalmente isso daí é pra ser apimentado, ó. Um tempero assim diferenciado. Tem nada de pimenta, gente. E não tem carne também, não. É isso que eu tô meio triste. Tipo, é só feijão. Dá um feijão bem temperadinho. Vou comer no almoço amanhã. Certamente, com arrozinho bife milanesa. Peraí, aqui tem outra. Será que é mais feijão? Eu pedi um prato feito. Isso é arroz de quê? Arroz é arroz, né? Ó, agora sim o Bruno tá na área de expertise dele. É de hoje, Bruno? Não, de hoje não é não. Tá gostosinho. É um arroz com tomate e ervinhas. É isso? Não colocou com feijão. Acertei? Aham. Agora vai ficar bom aqui o esquema. Vamos abrasileirar o bagulho. Feijãozinho aqui. Um arrozinho aqui. A carne porque tá caro, né? Então a gente tem que racionalizar aqui. Vou botar uma batata, ó. Batata palha. Porra! Agora tá maneiro, pô. Show de bola, mas 32 dessas eu fico satisfeito. Quero falar pra vocês que eu quero fazer o de burrito. Porque eu tô um pouco decepcionado com o Nátio. Eu esperava que o Nátio fosse aquele bagulho. Eu esperava que fosse aquele bagulho, que eu ia pegar, eu ia... Mas Bruno, qual que você preferiu? Acho que eu preferi mais os do rão, mas eu não compraria. Porque o adicional dele, pela diferença de preço... Porque quem come taco no shopping é pra poder... Ah, aquela diferençazinha. Pode ser que hoje o departamento delivery tenha dado uma maneirada no recheio. Não sei. Não comi no shopping lá. Eu não quero fechar a porta do patrocinador. Então, hoje eu não curti, não. Mas se eu fosse falar de sabor, seria o do rão. Só que não compensa na diferença de preço. Então... Hoje não pode ter vencedor, se eu não gostei de nenhum nem outro. Se tem dia que tem dois vencedores, por que não tem dia que não pode ter um? Eu acho que se tiver muita vida, a gente pode sentar um desempate com outra coisa, né? Pode, né? Um burrito. É. Mas tem que deixar bastante like. Tem que dar bastante like mesmo. Porque esse vídeo aqui, cara, é só isso pra poder temperar a minha vida. E você, você gosta de taco? Comenta abaixo. Se você concorda comigo, que é muito sem graça. Bom, deixa seu like, se inscreve no canal, assiste daqui. Que? Come Doritos, Bruno. É. Aqui, ó. Eu vou comer tudo. Pelo menos vai ser o primeiro vídeo onde eu comi tudo. E continua achando sem graça. Tchau.